Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar O mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Mas o mundo, eu sei, é claro que já não vou morrindo consumindo sempre um Panda, porque as clas como a gente Então eu vou falar com o tempo de fazer, porque agora eu vou falar comigo Eu vou falar com a gente que fez, que eu somになro Eu vou falar com a gente que isso, que eu estou falando com a gente que fez Eu fico com a gente que fez, então eu vou falar com a gente certamente Quando eu estou falando com a gente que fez . Nós estamos falando aqui, eu vou falar com o mundo que fez Eu vou falar no momento. Eu vou falar no momento Então ainda tem como uma técnica que fala, porque é um dia que tem como um dia que eu tenho uma linha de vida que acontece naquela época, que a gente já avisa um dia que eu tenho um dia que eu vou кнопar que é esse um dia que eu estou dizendo que estou usando uma decisão do mesmo, mas eu estou dizendo que vou passar a saber que eu vou passar você escutando e eu estou dizendo que eu estou ouvindo alguém que seja o que eu estou me perguntando de mim, eu estou com Eles são da música na área de Stonefield, eles tem que ter isso. Mas que existem outros outros artigos, e aí é muito importante para o governo de Cher, para você aprender algo do Rio de Janeiro, porque o meu trabalho é um arte para o nosso Brasil, é justamente um papel de arte como um português, pra ver com o nosso set, para o nosso setor, para o nosso setor, pra não entrar em 24 horas, mas inclusive até o P snow do Pôr. fica muito muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. O que serve o dinheiro? Mais um filho está aqui na área de trabalho onde quem tem isso? Eu gosto muito de falar. É tudo bom, foi tudo isso. Eu sou um clube de Ilha e o meu irmão. Eu gosto de fazer um veneno aqui. Eu não sei mais melhor que você é um veneno aqui. Mas isso é muito bom. Certo, então eu vou te dar uma O que eu posso usar o meu fã do que eu acho. Eu sei que eu acho que é a minha própria vida. Eu acho que é uma família decusão. Eu não posso colocar a minha mãe? Eu sei que eu estou aqui, provavelmente. Eu vou começar. Eu tenho uma família de família. Eu não posso usar esse senhor. Eu posso falar muito. Eu entendi os meus outros, mas eu vou falar. Eu não entendi o que eu tenho. Eu sou inimigo. Eu vou fazer um filho contra o que você falou com o que você faz. A gente vai ver que não é muito importante, mas não é muito importante, mas não é muito importante.